Eu digo isso, digo numa boa, mulher que não dá boa, mulher que não dá boa Eu penso assim, continuo pensando, nunca vi mulher voando, nunca vi mulher voando Tem mulher que dá trabalho, tem mulher que dá problema Tem mulher que dá pedagário, tem mulher que dá esquema Tem mulher que dá um jeitinho, um jeitinho pra dar uma chorada Tem mulher que dá pedagário, tem mulher que dá porrada Eu digo isso, digo numa boa, mulher que não dá boa, mulher que não dá boa Eu penso assim, continuo pensando, nunca vi mulher voando, nunca vi mulher voando Tem mulher que dá bom dia, tem mulher que dá orgulho Tem mulher que dá, que dá só alegria Tem mulher que dá barulho Tem mulher que dá prazer Tem mulher que dá desgosto Tem mulher que dá, que dá, que dá pra ver Tem mulher que dá estampada no rosto Eu digo isso, digo numa boa, mulher que não dá boa, mulher que não dá boa Eu penso assim, continuo pensando, nunca vi mulher voando, nunca vi mulher voando Eu digo isso, digo numa boa, mulher que não dá boa, mulher que não dá boa Eu penso assim, continuo pensando, nunca vi pray Tem mulher que dá, que dá pra ver Tem mulher que dá, que dá pra fazer Despesa Tem mulher que dá, que dá E não para Tem mulher que dá Tristeza Tem mulher que dá Bofeira Tem mulher que dá Confusão Tem mulher que dá Que dá, que dá canseira Tem mulher que dá Paixão Eu digo isso Digo numa boa Mulher que não dá boa Mulher que não dá boa Eu penso assim Continuo pensando Nunca vi mulher voando Nunca vi mulher voando Eu digo isso Digo numa boa Mulher que não dá boa Mulher que não dá boa Eu penso assim Continuo pensando Nunca vi mulher voando Nunca ver mulher voando Nunca ver mulher voando Nunca ver mulher voando